Hoje, 8 de agosto, é o Dia Nacional de Combate ao Colesterol. E como o colesterol ruim pode causar problemas de saúde, a data reforça a importância da prevenção a partir de hábitos saudáveis e exames periódicos. As doenças cardiovasculares são as que mais matam no Brasil. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, 14 milhões de brasileiros têm alguma doença no coração e cerca de 400 mil morrem todos os anos. O nível elevado de colesterol ruim, conhecido por LDL, pode desenvolver doenças do coração, uma porta aberta para a ocorrência de infarto e acidente vascular cerebral, o AVC. Além de tomar a medicação correta, uma alimentação equilibrada e exercícios físicos regulares são o caminho correto para se ter uma vida saudável. A educação alimentar é primordial, então, os hábitos saudáveis de vida, então, não fumar, fazer atividade física e, principalmente, uma alimentação balanceada. Cerca de 70% do colesterol é produzido no fígado, porque o nosso organismo precisa dessa gordura para funcionar. O problema é que o consumo excessivo de produtos ultra-processados, como biscoitos, margarina e sorvetes, por exemplo, ou de gorduras saturadas e trans presentes em carnes e derivados do leite, transformam o bom colesterol num inimigo perigoso que pode matar. Quanto mais você puder fazer o seu alimento, alimentos que você compra na mercearia, alimentos in natura, e você produzir a sua alimentação, mais saudável isso com certeza vai ser. O Sistema Único de Saúde oferece, de graça, todos os exames necessários para o diagnóstico, controle e tratamento do colesterol alto. Os medicamentos também são fornecidos pelo SUS. Hoje, com 9 quilos a menos, dona Selma faz consultas periódicas num posto de saúde. É que ela aprendeu a lição depois de um susto. teve que passar por uma cirurgia cardíaca. Não espere o amanhã. Sentiu hoje. Corra para o médico.